A partir de agora, sessão plenária. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal. Vamos entrar agora no início da segunda audiência pública do 12º período e vamos ter o prazer de convidar o vereador proponente desta audiência pública, o vereador Juracir Schaefer, que já está a caminho, está fazendo algumas anotações ali, já está a caminho, registrar também a presença do vereador Wagner de Oliveira e vamos então também até a chegada do vereador Juracir, que já se faz presente. Parabéns já pela iniciativa dessa audiência pública, vereador. Quero ter o prazer de convidar para fazer parte aqui da mesa o diretor-presidente da Em Casa, Luiz Cláudio Gamonal. Por gentileza, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Também quero ter o prazer de convidar, representando o deputado estadual Betão, Bruno Nogueira Alfreud, por gentileza, muito prazer recebê-lo também, seja bem-vindo. Com a mesma alegria e satisfação de receber também para esta audiência pública o diretor de finanças dos sindicatos trabalhadores dos Correios de Juiz de Fora e região da Zona da Matas e Vertentes, Alain Marques. Seja muito bem-vindo também, Alain. Também quero ter o prazer de convidar agora o presidente do Conselho Fiscal do Fentetech. Fentetech. E a pronúncia aqui é... Trabalhador dos Correios. Seja muito bem-vindo. O senhor Geraldo França, é um prazer recebê-lo aqui também. Quero ter o prazer de convidar também a coordenadora geral dos sindicatos, professor de Juiz de Fora, Cida Oliveira. Seja muito bem-vindo. É um prazer receber a senhora aqui também. E também para fazer parte aqui da mesa, é presidente da CUT Regional Zona da Mata, Reginaldo de Freitas. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. É um prazer receber o senhor aqui também. Seja muito bem-vindo. Quero também saudar e cumprimentar é o senhor Ivanildo Fayer, do grupo Nossa Força, Nossa Voz. É um prazer recebê-lo aqui também. E também é o presidente do Sindicato dos Correios da região da Zona da Matas e Vertentes, João Ricardo Guedes. Seja muito bem-vindo também, João Ricardo. É um prazer receber o senhor aqui também. Vamos então também citar e cumprimentar representando o PROCON JF Magno Alexandre dos Santos. Seja muito bem-vindo também, senhor Magno. E também representando a deputada federal Margarida Solomão, o senhor Giliar Tenório. Seja muito bem-vindo. É um prazer receber o senhor também. Damos por aberta a segunda audiência a pouco do 12º período, atendendo ao requerimento 5539-2019, doutoria do vereador Juracir Schaefer, para discutirmos a proposta de privatização da empresa brasileira de correios e telégrafos. Nós não temos nenhuma correspondência. Temos ainda aqui citação para a extensão da mesa, representando o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária, Marcos Henrique Miranda. Seja muito bem-vindo também. Quero... Nós temos aqui uma justificativa, sim, da senhora Samanta Maria Bochá, ouvidora municipal do município, comunicando aqui a presidência dessa casa, e que está impossibilitada de estar atendendo aqui um convite do vereador Juracir Schaefer, porque se encontra em compromissos devidamente agendados anteriormente, mas que deseja que seja feita aqui uma audiência bastante profícua, com bastante entendimento, e que cumprimenta o vereador proponente, vereador Juracir Schaefer. Então, para que nós possamos dar início aqui, quero ter o prazer de convidar para fazer a sua manifestação inicial e, mais uma vez, cumprimentá-lo por essa audiência pública. Vereador Juracir Schaefer, muito boa noite, seja muito bem-vindo, e, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Sr. Presidente, doutora Cida, nossa diretora do Legislativo, público presente, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, querido companheiro vereador Wagner de Oliveira, funcionários da Casa, cumprimentar, querido amigo, diretor do presidente da Em Casa, Luiz Cláudio Gamonal, representando aqui o nosso querido deputado estadual Betão, Bruno Nogueira Alfield, diretor de Finanças do Sindicato dos Trabalhadores Correios de Fora e Região da Zona da Mata e Vertentes, Alain Marques, presidente do Conselho Fiscal da Fentec, Geraldo França, coordenadora geral do Sindicato dos Professores de Fora, nossa querida amiga Cida Oliveira, presidente da CUT Regional Zona da Mata, Reginaldo Freitas, representando a deputada federal Margarida Solomão, querido amigo Giliar Tenório, presidente dos Correios da Região da Zona da Mata e Vertentes, João Ricardo Guedes, amigo Ivanildo Faia, representando o grupo Nossa Força, Nossa Voz, representando também o secretário de Desenvolvimento de Econômio, Turismo e Agropecuária, amigo Marcos Henrique Miranda, lideranças comunitárias, lideranças sindicais, público presente. Essa audiência pública vem, nesse ano de 2019, nessa Casa Legislativa, consolidar a nossa atuação, senhor presidente, em defesa dos Correios. Nós aqui tivemos uma tribuna livre, com a presença significativa dos Correios, dos seus funcionários. nós tivemos também uma representação aprovada por essa Casa, que foi por unanimidade, contrária à privatização dos Correios. O que nós estamos vendo hoje no nosso Brasil é um desmantelamento, um entreguismo do patrimônio nacional, que já acontecia em 96, no governo Fernando Henrique, com a venda da Rede Ferroviária Federal, entregue por 880 milhões na época para a MRS. hoje, a MRS dá mais de 3 bilhões de lucro por ano. A Vale do Rio 12 foi entregue por 2 bilhões. Isso é quase muito menor do que o lucro anual. O lucro anual é estratosférico. E todas as privatizações têm sido assim. E o Correios presta um serviço em todos os 5.570 municípios do Brasil. São mais de 100 mil trabalhadores que fizeram um concurso público, têm o seu plano de carreiras, trabalham, se dedicam, prestam serviço de qualidade, de eficiência, não são exclusivos. Por que privatizá-lo? Nós temos concorrência. Correios tem concorrência. agora o concorrente não quer ir para uma cidade lá em Manaus, não quer atender em uma cidadezinha de mil habitantes. Os Correios são uma única entidade do governo federal presente em todo o território nacional. Os Correios prestam serviço de interesse social muito relevantes, como transporte e entrega de correspondências, de encomendas e o atendimento e o atendimento de serviços financeiros. Tem lugares no Brasil que o banco postal do Correio é o único existente. Quero ver ao privatizá-lo sem ter o rendimento, o lucro, o empresário que vai colocar atendimento nessas cidades menores. Os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, como o recebimento de impostos e taxas, o pagamento de benefícios sociais, inscrições em cadastro e concursos, logística de eleições, distribuição de livros didáticos e de provas de concursos públicos, distribuição de medicamentos, e vários outros. Os Correios realizam seus serviços com elevados padrões de qualidade operacional, o que levou a população a reconhecer a empresa como uma das instituições públicas mais confiáveis, logo após a família e os bombeiros. Olhe o nível de confiança em pesquisa que foi feita agora recente. Os Correios é a terceira instituição mais confiável do Brasil. pesquisa feita pelo Ibope, que até suspeita que são favoráveis à privatização. Terceiro, primeira família, segundo bombeiros, terceiro Correios. Por que privatizar uma empresa que dá lucro, que é eficiente, que emprega 100 mil servidores, que presta serviço de excelência e se tem uma credibilidade tão grande com a população? Qual o interesse nisso? Os Correios são parceiros e fator de fomento das pequenas e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico. Hoje, o e-commerce, o comércio eletrônico, somente agora, no dia da Black Friday, mais de 8 milhões de produtos foram entregues pelo Correio em locais muito longículos que jamais chegariam se não tivesse essa dedicação e a competência dessa empresa tão séria. Serviço de comércio eletrônico sendo líder no segmento de encomendas nacionais e internacionais. Papel estratégico de um Correio público na logística do país, contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional. Os diversos benefícios da presença dos Correios e da oferta de seus serviços para as populações e para a economia das localidades do interior do país, a geração de emprego e a eficiência contra os municípios pequenos, aí, vereador Castelar, que só tem os Correios, banco postal, ele que distribui os livros didáticos, ele que distribui os medicamentos, imagina essa privatização que não tem sentido, porque hoje não temos no Brasil falta de concorrência, o Correios tem a sua concorrência no mercado privado, querem somente desmantelar a estrutura de uma empresa que tem o seu funcionalismo público e que tem mais de mil funcionários e que não ganham super salários, são trabalhadores que andam mais de 14 quilômetros por dia, que fazem as suas entregas, que trabalham com dignidade, que ganham o pão de cada dia com o suor do seu rosto, do seu trabalho, e às vezes começam um discurso, o discurso de que é ineficiente, tem problema lá no fundo, os trabalhadores às vezes não têm culpa disso, pode ter acontecido e deve na realidade sempre ter austeridade com qualquer empresa pública, o servidor público, agir de forma correta, transparente, aquilo que está errado tem que ser mudado, tem que ser buscado sempre o princípio da eficiência, isso faz parte dos princípios da administração pública e os Correios dependendo, não dependem do Tesouro Nacional, não há aporte de recurso nos Correios, o governo põe um centavo nos Correios, mas a sanha entreguista de entregar o patrimônio nacional é tão grande que eles não querem nem saber vender a Embraer, vereador Wagner de Oliveira, por um preço de um jato, entregar o nosso pré-sal que ia mudar o paradigma da educação do Brasil que foi feito no governo do governo Lula, a descoberta e o investimento na Petrobras, essa empresa maravilhosa com suposto discurso de corrupção e agora querem entregar os Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, querem entregar todo o patrimônio nacional numa visão, como diz o ministro Paulo Guedes, nós vamos vender tudo, mas não ajudar a construir nada. a luta da classe trabalhadora, de todos aqueles que lutaram a vida toda para que nós tivéssemos empresas públicas eficientes e referência no mundo. Nós estamos na contramão, queremos agora, querem entregar a privatização do saneamento, enquanto na França, na Europa, estão reestatizando, porque sabem que as privatizações não deu em nada, somente o capital pega, toma aquelas grandes empresas, sucateiam, acabam com elas enquanto elas estiverem dando lucro e depois deixam a bananosa, deixam os problemas para o poder público ter que investir, como o nosso governador quer fazer aqui, vender Copasa, Codemig e Semig, como a Semig quer ser vendida, uma empresa que deu um lucro de 2,9 bilhões de reais, então, seu presidente, por tudo isso, é do interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como o verdadeiro braço do governo federal em todo o território nacional, desenvolvendo sua missão pública notória. Eu quero dizer aos trabalhadores dos Correios que essa Casa Legislativa tem feito a defesa de vocês. E aqui nós aprovamos uma representação por unanimidade, proposta minha e do vereador Castelar. Foi aprovada porque essa Casa tem consciência. em Juiz de Fora, senhor presidente, nós temos quase 600 trabalhadores no Correio, 600 famílias que, se for privatizado o Correio, em pouco tempo vão se transformar em menos de 100 famílias, porque o que o governo federal quer é subemprego, essa pauta contra o trabalhador, que foi a reforma trabalhista, a malfadada da reforma da Previdência, a MP da Liberdade Econômica que virou lei, fragilizando a classe trabalhadora, tirando seus direitos, tirando seus sonhos e fazendo com que agora ele quer privatizar todo o patrimônio público e entregar para a iniciativa privada a preço de banana. Em Juiz de Fora, pode contar conosco com essa casa legislativa que nós vamos resistir junto com vocês e que essa luta seja travada em todo o Brasil. Nós não aceitamos e não queremos a privatização dos Correios. Essa é a minha fala inicial, senhor presidente. Saudar, cumprimentar o vereador Juracir Schaefer por suas considerações iniciais, parabéns. Quero ter o prazer, já foi comunicado aqui, que estavam também em outros compromissos, por isso estão um pouco atrasados, pedindo desculpas aqui ao vereador proponente Juracir. Estão aqui o secretário de governo Bebeto Faria, do qual o convido para que possa dirigir aqui, para fazer parte desse tema, dessa audiência muito importante, justificando mais uma vez que estavam numa reunião, né, o vereador Juracir e o secretário Bebeto. Convido também o secretário Lúcio Safortes também, por gentileza, que também estava em outro compromisso, mesmo atrasados um pouco, estão aqui cumprindo o compromisso de fazer presente também nesta audiência pública. Quero ter o prazer de convidar também o secretário de Comunicação Ricardo Miranda, na mesma linha dos demais, se fazem presente aqui a esse tema tão importante, sejam todos muito bem-vindos. Vamos da sequência, nós temos aqui seis convidados, com muita honra e satisfação recebê-los também, e terão a oportunidade de se manifestar por até três minutos aqui à nossa direita. Quero ter o prazer de convidar o senhor Igor do Novo, por gentileza, muito boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, presidente, em nome do qual eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Boa noite, público preto. Eu tenho um discurso aqui, mas, pelas falas do nosso vereador, eu resolvi mudar um pouco. eu gostaria de perguntar ao vereador em que mundo ele está vivendo. Onde o saneamento no nosso país é coerente? São mais de 50% dos domicílios que não têm saneamento, as crianças estão morrendo. Mais de 6 mil crianças por ano morrem por falta de saneamento, sem contar aquelas que ficam com sequelas para o resto da vida, com doenças contagiosas nesse período. onde ele está vendo que é uma liberdade econômica, a medida da liberdade econômica, onde vai dar mais liberdade para o empreendedor. E o empreendedor é aquele que economiza o dinheiro do trabalho dele e arrisca o seu dinheiro, sim, para ganhar, ter lucro. Mas, através dessa ambição, ele gera novos empregos. São 13 milhões de desempregados no nosso país. nós precisamos rever alguns conceitos porque esse tipo de discurso está separando a nossa sociedade, está polarizando a nossa sociedade e não traz nada de bom. Mas o assunto aqui hoje é outro, nós vamos falar dos Correios e eu preparei um texto aqui. De alguns anos para cá, a demanda pelo serviço de entregas de cartas, delegramas e encomendas diminuíram sensivelmente. Uma mudança inevitável, a tecnologia chegou e não tem como voltar atrás. As consequências disso é que, desde 2013, já no governo do PT, a companhia vem apresentando sucessivos déficits, gerando um rombo bilionário. Não bastasse isso também no governo do PT, os Correios apresentaram escândalos de corrupção no fundo de previdência dos funcionários, o Postales. um rombo de quase seis bilhões de reais. Rombo esse onde os poupadores estão tendo que pagar do próprio salário para completar o buraco causado. Mais de 25%, dependendo do mês, é descontado da folha dos funcionários do Correio para poder pagar o buraco que foi deixado pelas gestões passadas. O luteamento político da empresa é algo que tem chamado a atenção, em especial nos últimos 15 anos. Mas o que fazem com a poupança de milhões de trabalhadores em nome de conveniências políticas é algo que merece atrair muito mais atenção dos órgãos de controle, em especial a Polícia Federal. Senhores vereadores, não estamos discutindo a privatização. O que o povo quer é a empresa funcionando, manter os empregos e que nunca mais os crápulas das gestões passadas voltem a roubar o dinheiro do trabalhador. Pela ordem, senhor presidente. Já vou dar o pela ordem, saudar aí o senhor Igor do Novo com o seu posicionamento, e vamos tentar manter dentro daquilo que é a proposta, direcionando sempre para aquilo que é a proposta do vereador Juracir Chefe que é tratar sobre o assunto Correios do nosso país. Quero fazer esse pedido a todos porque se começarmos a criar um pouco mais de situação vai perder o foco e o objetivo de todos que aqui se encontram. Quero fazer um pedido aos oradores que têm total liberdade de manifestação, mas o foco principal eu quero que seja respeitado que é com relação à privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Pela ordem, vereador Juracir Chefe. Senhor presidente, através de vossa excelência dizer ao Igor que na realidade ele além de ser deselegante foge do tema e chama as gestões de crápula. Crápula na realidade é o governo que está governando Minas Gerais hoje que é na realidade lobo na pele de cordeiro. que é é o PSDB revestido é o lobo na pele de cordeiro. Esses é que são os crápulas que quer vender a semíquia que o povo brasileiro mineiro construiu quer vender a copasa que o povo mineiro construiu quer vender a codemíquia que o povo brasileiro construiu esses sim são os verdadeiros crápulas além de ser deselegante vem nessa casa aqui legislativa e ofende as pessoas não aceita ofensa pessoal isso aí você chamar as pessoas de crápula tem que ter fundamento tem que ter legitimidade e vossa excelência com esse partido novo não tem legitimidade vocês estão acabando com o governo de Minas Gerais então assim vamos manter esse equilíbrio o vereador tem o seu papel o vereador pode estar fazendo uso da fala e naturalmente os nossos convidados também não tem direito a réplica nem outro posicionamento então vamos tentar manter o equilíbrio e volta a pedir tá por gentileza o objetivo maior é a privatização da empresa brasileira de correios e telégrafos porque todos que estão aqui estão imbuídos com esse mesmo motivo o vereador fez a proposição dessa audiência pública então deixar claro que se tiver outra linha de fugir desse posicionamento do tema nós vamos estar fazendo uma coisa que não é o papel dessa casa aqui não nós vamos interromper a fala de quem fizer o desvio dos objetivos quero ter o prazer de convidar também Newton Azambuja Lorito seja muito bem-vindo muito boa noite esteja aí à vontade por até três minutos senhor Newton senhor presidente senhor presidente senhores vereadores senhores convidados juiz Foranos boa noite como podem notar eu venho aqui também pelo partido novo expor nossa opinião eu queria trazer o caso de uma paróquia de Cascavel Paraná o padre daquela paróquia ela organizou para poder distribuir os envelopes com as guias para fazer o depósito do seu do dízimo da paróquia achou por bem contratar um motoboy um foi um grupo de motoboys para fazer a distribuição desses envelopes e a coleta não demorou muito no direito chegou a porta da paróquia um oficial de justiça com uma ordem dizendo pare imediatamente sob pena de multa diária quase que se desobedecer essa obrigação de não fazer no direito a gente chama isso de astreintes ou multa combinatória isso ilustra o exército de advogados que os correios tem para impedir a concorrência vários já foram processados são 10 mil processos em andamento para poder garantir a exclusividade dos correios zoológicos de São Paulo municípios hospitais universidades qualquer um que ouse por conta própria criar um sistema de entregas será processado provavelmente vai perder a ação mas o estrago já foi feito no meio do caminho desestimulou já processou o governo americano sua embaixada que fazia distribuição de passaportes pela DHL não temos FedEx não temos DHL não temos concorrência essa é a realidade e é assim que os correios agem nós queremos concorrência sim o que fundamenta esse suposto monopólio dos correios está lá artigo 21 da constituição inciso 10 e depois no artigo 20 artigo 22 inciso 5 precisamos revogar o artigo o inciso 10 do artigo 21 aí teremos concorrência aí o correio os correios vão poder mostrar o valor que tem por que não? eles não tem valor e apenas a título de informação um dos principais acionistas da Vale é o Postales é o suficiente cumprimentar o senhor Newton também pelo seu posicionamento dentro da linha dos correios e é isso que nós pedimos a todos por gentileza para que a gente possa ter o objetivo alcançado com o tema sugerido aqui pelo vereador Juracir Schaefer saudar e cumprimentar o senhor Newton também com o mesmo prazer quero convidar agora Gerard Ideobran Rebeiro para fazer seu pronunciamento seja muito bem-vindo muito boa noite por até 3 minutos boa tarde meus amigos meu nome é Gerard Novaes sou o presidente da associação Vida que segue segundo informações hoje nós temos dois amigos aí do novo que para mim é o velho a velha arena de sempre para quem não sabe durante 2015 2016 eu fiquei revoltado com a esquerda fui para a direita fui um dos líderes do MBL aqui em Juiz de Fora e estudei tanto escola austríaca Hayek, Mixis Rutherford e Einhand então eu tenho cadeira para falar e sei o que a direita quer e o que a escola austríaca procura quer dizer é um estado semi-anarquista ou seja é a finalização do estado e um sistema 100% capitalista ou seja é a total finalização do estado ou a minimalização do estado e é o total capitalismo selvagem e também totalmente as cidades ou seja tudo tem um preço desde as águas as telecomunicações as estradas enfim tudo tem uma empresa por trás dando preço ou seja eles querem só uma coisa só querem dar preço às coisas eles querem dinheiro money lucro para quem não sabe para quem não sabe um dos grandes problemas foi a crise de 2008 foi dos grandes bancos aquele problema do Mike Mudrock que gerou aquela crise que desencadeou tantas outras crises que desembocou aqui em 2016 nossa crise brasileira o que eu penso a respeito eu prefiro o seguinte que se fizesse com os correios o que se faz na China e é bem sucedido são empresas de capital misto empresas estatais com capital sim com capital privado mas com capital humanizado direcionado tanto pode ser para dar lucro mas também olhando o lado do ser humano olhando o lado dos trabalhadores olhando o lado das pessoas igual no meu caso a minha cidade é o Banco da Câmara uma cidade pequena uma cidade de 3.500 habitantes com essa privatização com essa venda do SEDEX praticamente não é interessante para o empresário muitas das vezes ter um banco postal ali naquele município nas minhas terras onde eu tenho um sítiozinho o Banco da Câmara enviadas cartas para lá através justamente do SEDEX vamos supor que privatizem os correios amanhã praticamente essas cartas não chegam nos lugares mais distantes do país a questão não é abrir concorrência ou não a questão é fazer com que uma empresa estatal ela fique cada vez melhor ela fique mais humanizada mas que ela tenha que os dirigentes dela e os acionistas tenham em mente priorizar o ser humano e priorizar os serviços tanto para as populações mais distantes quanto para as grandes cidades é isso que eu penso minha boa noite muito obrigado saudar e cumprimentar o senhor Gerard e Delbrano Ribeiro parabéns pela sua manifestação também sobre o tema nossos cumprimentos quero ter o prazer agora de convidar Ana Paula Bach seja muito bem-vinda muito boa noite por até três minutos fique à vontade boa noite senhores presentes é uma honra muito grande estar numa casa em que a democracia impera dando-me assim voz para tecer a minha opinião mas principalmente para a troca de ideias eu acho que o importante é sempre considerarmos experiências experiências dentro dessa questão da privatização nós temos de fato a questão da telefonia eu tenho certeza que muitos dos senhores aqui com certeza consultam planos da Vivo da Claro da Tim da Oi qual deles está mais interessante o que é mais interessante dentro desse viés por que também não poderíamos consultar por que caminho enviar as nossas correspondências o fato é que é uma empresa que está com tudo absolutamente tudo nas mãos dela mesma o problema não é o carteiro que aliás tem o meu respeito anda para cima e para baixo em sol em chuva a questão não é essa a questão é vermos dentro de uma cúpula a possibilidade de empreguismo de apadrinhamento e isso é uma coisa que deixa absolutamente toda a população triste porque nós não temos acesso utilizar uma empresa pública para apadrinhar para poder fazer favores isso é realmente muito deselegante usando o termo utilizado pelo nosso amigo vereador Juraci isso é deselegante e o que fazer? nós não temos acesso a eles e o que fazer também com aqueles que estão utilizando de repente daquele cargo e não estão tendo a eficiência que deveria ter qualquer tipo de trabalho com o qual nos comprometemos há corporativismo denunciar às vezes um amigo falar que ele está trabalhando mais ou menos isso é muito complicado então o que se acontece? temos que pensar a empresa do ponto de vista da eficiência sim trocar ideias do jeito que está pode ser melhor e eu tenho certeza que nós como cidadãos pensantes como cidadãos que buscamos o crescimento do nosso país podemos fazer muito melhor com respeito às pessoas sim mas principalmente com respeito ao bem público ao patrimônio público mas esse patrimônio e esse bem gerido de forma honesta de forma íntegra o que se vê por muitas vezes de fato são esses apadrinhamentos e infelizmente é isso que está fazendo com que essa bandeira está ganhando força isso está acontecendo senhor presidente o que se vê hoje é muitas pessoas puxando a bandeira da privatização por quê? porque com certeza alguns aqui devem ter amiguinhos na Sesama amiguinhos nas empresas enfim para não ficar deselegante deixo por conta da consciência de cada um obrigado saudar e cumprimentar a senhora Ana Paula Bac pelo seu pronunciamento e seguiu dentro da linha que é exatamente o tema da audiência fazendo uma comparação com outras operadoras mas está dentro da linha do que é a proposta aqui do vereador Juracir Schaefer quero ter o prazer de convidar agora senhor Silvio Macaucha por gentileza seja muito bem-vindo é um prazer receber o senhor aqui grupo pensando o juiz de fora seja muito bem-vindo muito boa noite senhor Silvio boa noite senhor presidente mesa constituída governador Juracir Schaefer povo de juiz de fora quando eu tomei conhecimento dessa audiência eu fiquei perplexo pelo assunto eu lembrei dos meus idos lá na faculdade de 40 anos atrás quando nós estudarmos a competência nós temos competência municipal estadual e federal esse assunto privatização dos correios é assunto federal então esse assunto aqui discutir isso daqui é inócuo vocês do correio devem dirigir bater a porta do congresso nacional do senado federal lá que o assunto tem que ser discutido aqui o que tem que ser discutido são 1.600 casos de colonoscopia que as pessoas estão morrendo nas filas aqui isso tem que ser discutido aqui a licitação de carros que de 760 mil caiu para 300 mil por que? isso tem que ser discutido aqui 140 mil de lanche para os vereadores por isso que o pessoal quer privatizar segura o tempo do senhor Silvio para mim por gentileza senhor Silvio por gentileza meu amigo é um prazer receber o senhor aqui nessa casa mas o tema ser abordado aqui se o senhor quiser fazer uma outra discussão numa outra oportunidade do tema que o senhor está trazendo para cá vai ser um prazer receber o senhor aqui mas peço em respeito ao senhor a mesa e todos os presentes e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara que o senhor siga rigorosamente o tema estou pedindo ao senhor conforme pedi também as pessoas que o antecederem e o posterior ao senhor também os problemas elencados aqui nessa noite privatização dos correios e telégrafos mesmo o senhor falando que não é competência dessa casa mas é direito das pessoas que trabalham e precisam também do trabalho e tem que ser respeitado também por gentileza que o senhor continue falando mas o tema ser abordado por gentileza peço ao senhor privatização dos correios e telégrafos seja muito bem vindo é um prazer receber o senhor aqui muito obrigado a privatização está ocorrendo porque tanto quanto a Caixa Econômica Federal foi saqueada que os aposentados da Caixa hoje descontam da sua aposentadoria da sua pensão 20% por mês que vai ser descontado durante 17 anos e é o que está ocorrendo no correio por que? os saqueadores das estatais não estão nas ruas entregando cartas e estão nos gabinetes nesses gabinetes muito obrigado muito bem senhor Silvio quero agradecer ao senhor pelo entendimento e o respeito a todos desculpe eu também buscar um pouco mais de serenidade com relação ao tema senhor seja sempre muito bem vindo aqui mas sempre o tema a ser abordado aqui é respeitar todas as pessoas que estão nosso muito obrigado me desculpe alguma coisa sim senhor Silvio sempre é um prazer recebê-lo também quero ter o prazer de convidar agora o senhor João Marcos Gonzaga representante dos correios seja muito bem vindo é um prazer receber o senhor também tem até 3 minutos para fazer a sua manifestação boa noite todos presentes primeiro queria cumprimentar os próprios carteiros que aqui estão depois dessa chuva toda estão aqui presentes para acompanhar queria dar um esclarecimento também que com quase 360 anos que o correio tem que vem desde 25 de janeiro de 1663 com o correio Mor do Brasil o primeiro titular foi Luiz Gomes da Mata Neto após isso em 1969 durante o próprio governo militar o vento teve uma ascensão por incrível que pareça hoje eles estão contra passou de departamento para empresa o próprio vereador já falou da forte capilaridade do correio mais de 5.570 municípios presta serviços não só de envio e recebimento mas também de conveniência e financeiro o correio não entrega só carta para quem não sabe carta é coisa que o correio hoje em dia não entrega em 2018 o correio teve uma entrega de mais de 8 bilhões e 300 milhões de objetos o companheiro do novo Igor que infelizmente já se foi falou que teve uma queda nas entregas de cartas telegramas e encomendas eu queria dizer que ele está certo no carta e telegrama no encomenda não o próprio vereador falou que só no Black Friday foi mais de 8 milhões então acho que em 10 anos atrás em um ano inteiro o correio não entregava 8 milhões lembrar também que há menos de um mês o primeiro ministro da Finlândia foi derrubado por uma greve do correio lá lá não é primeiro mundo então vamos refletir a gente quer o que primeiro mundo lembrar também que em 2013 quando o correio teve mais ou menos bem eram 130 mil servidores lá na casa daí começou o suquitamento dos correios o vereador falou que hoje são 100 mil queria só atualizar que é menos tivemos um PDI hoje gira em torno de 96 mil servidores na casa agora mais especificamente em Juiz de Fora já teve 1.500 servidores do correio hoje a gente está em torno de 600 1.100 na região e 600 em Juiz de Fora sendo que temos mais de 250 famílias que indiretamente vivem do correio é aquele que é dono do mercadinho outro que presta um serviço terceirizado serviço de limpeza e conservação dentro dos correios temos uma taxa de aproximadamente 99% das entregas no prazo às vezes acaba uma cartinha que chega atrasada o pessoal reclama atrasa uma carta o que? a cada 5 anos na sua casa e nesses 5 anos quantas vezes faltaram luz faltaram água o ônibus furou o horário e ninguém fez essa baderna toda só para concluir presidente 30 segundos por favor meu amigo só queria relembrar também aqui que o rombo dos correios o próprio já falaram ainda não foi culpa de nenhum servidor do correios ele falou também do governo novo loteamento e sequiro eu queria saber dele como é que o governo novo preencheu os cargos ele abriu o concurso público lá para preencher esses cargos ou foi indicado também então loteou da mesma forma e queria desafiar o novo a fazer uma consulta pública então vamos fazer uma consulta pública o povo decide e para relembrar a última coisa presidente o novo já existiu para quem não lembra o Collor veio como partido da renovação nacional era o novo da época e todo mundo lembra o que que deu obrigado muito bem saudar e cumprimentar a João Marcos Gonzaga e saudar e cumprimentar saudar e cumprimentar todos os oradores foram meia dúzia de oradores imagina que pelo menos 50% ainda permanecem aqui para poder continuar o debate em respeito a todos e aqueles que de repente se ausentaram a gente respeita também mas é importante que dê uma sequência aqui e possa ouvir as outras opiniões também porque o tema é ser debatido dessa natureza mas parabéns aos que se mantiveram aqui e vamos dar sequência com as pessoas importantes que vão se manifestar também nesse momento mas antes da manifestação dos amigos aqui da mesa eu quero pedir a nossa técnica aí por gentileza que coloque um vídeo a manifestação do deputado estadual Betão sobre o tema da audiência por gentileza Olá gostaria de cumprimentar a todos e todos presentes nessa importante audiência pública um grande abraço aí para todos os vereadores e vereadora um abraço especial para o companheiro Juracy Schaefer proponente dessa audiência agradecer o convite impossibilitado de participar porque nós estamos com importantes votações na Assembleia Legislativa mas não queria deixar de pelo menos enviar uma palavra aí principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios estamos vivendo um processo no Brasil nesse último período de fortes ataques à classe trabalhadora uma nova reforma trabalhista que vem sendo proposta com a MP905 que na prática pode acabar inclusive com o 13º e um terço de férias uma reforma da Previdência que não vai permitir diversas categorias conseguirem se aposentar e somado a tudo isso nós temos uma política de privatização das estatais brasileiras isso também está acontecendo aqui no Estado de Minas Gerais recentemente por exemplo nós recebemos uma delegação de diversos partidos de direita de centro de esquerda da Assembleia Legislativa de Goiás que veio explicar o que aconteceu com a privatização do governo energético de Goiás onde os preços as tarifas aumentaram e a qualidade piorou então essa discussão nós estamos fazendo aqui também no Estado de Minas Gerais já que o governador está tentando privatizar a Semigre a Copasa a Podemig e não diferente disso Bolsonaro apresenta um pacote de privatizações incluídas nela os Correios eu que tenho rodado diversas cidades pelo interior de Minas Gerais estou percebendo a importância das agências de Correio que às vezes é a única instituição financeira bancária que a população pode contar nessas pequenas cidades aqui na zona da mata de toda Minas Gerais privatizar os Correios significa que nós vamos ter tarifas extremamente altas naqueles municípios que não são do ponto de vista de uma empresa privada lucrativos e acaba com a função social dos Correios por esse Brasil fora porque muitas vezes você conseguir mandar uma carta para uma cidade ou um município como São Gabriel da Cachoeira quase na divisa com a Venezuela só uma empresa pública é que pode atender a essa expectativa portanto os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios a gente sabe que na política de privatização os trabalhadores acabam saindo perdendo e muito e nós vamos colocar o nosso mandato à disposição dessa luta contra as privatizações aqui no Brasil e no Estado de Minas Gerais abraço para todos vocês muito bem saudar e cumprimentar o ex-colega dessa casa um brilhante vereador e agora também representando na Assembleia a querida cidade de fora e todos os 853 municípios do nosso Estado saudações ao ex-vereador e agora deputado estadual Betão vamos dar sequência aqui para a extensão da mesa agora quero ter o prazer de convidar alguém dos Correios que é o presidente do sindicato dos Correios da região da Zona da Mata em vertentes João Ricardo Guedes fazendo uso da tribuna por até 3 minutos nós temos 7 oradores por favor seja muito bem-vindo 3 minutos por favor bom é impossível colocar o que a gente tem para falar sobre os Correios em 3 minutos primeiramente cumprimentar a presidência a mesa e a plateia mas assim vou tentar tentar explanar alguma coisa nesse sentido até vai ser em cima do que foi explanado pelos companheiros do Novo que infelizmente eles não detêm conhecimento do que é a empresa brasileira de Correios e Telegram nós enquanto sindicato federações tivemos o cuidado de montar um trabalho onde temos uma carta uma cartilha um cartaz e também o balancete de 2018 para apresentar até para satisfazer o companheiro que colocou que essa casa aqui não era para discutir problema de Correios mas nós tivemos sim fazendo um trabalho já lá no Congresso visitamos todos os gabinetes dos deputados tivemos uma ótima aceitação uma recepção muito boa e hoje a gente conta com a frente parlamentar em defesa dos Correios e até pelas estatais contrários a privatizações de 212 deputados e o momento é de crescimento até por conhecimento desse trabalho que a gente desenvolveu fala-se que o Correio dá prejuízo houve sim um momento no período 2014 a 2016 houve sim lógico também por questões infelizmente de falcatruas mas também por conta de administrações que de repente fizeram a coisa errada endereçarem dinheiro para questões erradas a gente tem nessa questão em 2017 já houve uma recuperação desse prejuízo onde a empresa teve um superávit de 617 milhões em 2018 161 milhões era para ser mais mais 324 milhões foram destinados aí aos processos de sucateamento da empresa através dos planos de demissões né infelizmente isso aí faz com que a empresa de fato tenha aí um revés na sua contabilidade né então assim o Correios é uma empresa lucrativa em momento algum como o próprio vereador Juraci colocou o governo investe um centavo sequer nos Correios tá inclusive nos últimos anos o governo pegou 6 bilhões de reais diferentemente do que o companheiro aí do novo falou né ele pegou para investir não sei aonde tirou dos Correios de repente isso aí teve sim um reflexo né no no bom desempenho da empresa e fora outras coisas as questões do pós-emprego a questão aí do nosso fundo de pensão né que realmente quem paga esse prejuízo somos nós mas indiferente disso nós não somos favoráveis à privatização tá por entender que além de preservarmos nossos empregos também sabemos que privatizando cidades como o próprio companheiro aí né da associação ele falou morador de Obanque da Câmara ele vai ser afetado por isso né fala-se da concorrência de abertura de concorrência presidente João conclua por favor só um momentinho para concluir já estou dando um momentinho por favor duvido que Fedex DHL vai fazer uma entrega vai competir né aqui mesmo pertinho mar de Espanha por exemplo Bicas duvido então isso aí é uma falácia que se fala de que a abertura né para concorrência vai fazer né a economia andar isso aí é uma mentira e é do dever sim do governo né manter essa empresa pública e de qualidade e nós como trabalhadores desempenhamos da melhor forma possível esse trabalho seja debaixo de sul seja debaixo de sol em qualquer situação estamos presentes sim em qualquer domicílio só não fazemos o melhor porque a própria direção da empresa não nos dá essa oportunidade de fazermos melhor obrigado muito bem cumprimentar o presidente do sindicato dos correios da região da zona da mata e vertentes senhor João Ricardo Guedes muito obrigado aí pela sua manifestação também quero ter o prazer de convidar agora para falar das finanças do diretor de finanças do sindicato dos trabalhadores dos correios de Juiz de Fora e região da zona da mata e vertentes Alan Marques por gentileza por até 3 minutos por favor boa noite a todos boa noite aos vereadores obrigado aí o vereador Juraci ao presidente boa noite meus companheiros aí dos correios quase impossível em 3 minutos eu falar aqui de uma empresa de 356 anos com a importância que os correios tem para esse país mas vamos lá e foi importante também gente esse pessoal que veio aqui e levantou essas questões aí mentirosas sobre os correios porque a gente pode desmentir porque é isso que corre nas redes sociais e é isso que a população acredita ela acha que os correios não tem concorrência que os correios dá prejuízo mas isso é mentira os correios tiveram em 2017 2018 nos dois últimos anos quase um bilhão de lucro e esse dinheiro esse dinheiro não vai para o bolso de um empresário para bancar sua família para bancar suas viagens não esse quase um bilhão de lucro ele volta para a população de Juiz de Fora para a população de Rio Novo para a população de Goianá volta para o povo e por isso que a empresa tem que ser do povo os correios tem concorrência como a menina disse ali falou que eles querem concorrência o correio só não tem concorrência em cartas simples que hoje quase ninguém mais manda cartas simples o correio tem a concorrência se você quiser mandar uma encomenda lá para o norte lá para o Amapá você pode mandar pela FedEx pela DHL por qualquer outra empresa só que você não vai mandar sabe por quê? porque o preço dos correios é a tarifa mais barata e provavelmente se você postar na FedEx eles vão lá nos correios e vão postar nos correios porque não é interessante para eles prestar o serviço no norte do país porque não dá lucro para eles então eles vão nos correios para não perder o cliente vão pagar a tarifa do correio e vão mandar essa encomenda lá então gente é uma falácia falar que o correio não tem concorrência o correio tem concorrência sim você pode mandar suas encomendas por qualquer empresa mas eu tenho certeza que você vai mandar pelos correios porque é mais barato é mais eficiente com relação a privatização hoje no mundo apenas 10 países tem o correio privatizado desses 10 países a gente cita aqui Alemanha Burundi Malta Malásia e outros se você juntar a extensão desses 10 países não dá o tamanho do estado do Mato Grosso então você privatizar o correio em um país onde a dimensão é menor que o estado do Brasil é fácil agora vai fazer serviço de correio em um país com dimensões continentais como o nosso então gente a população que acha que não vai ser afetado pela privatização dos correios como o senhor aqui disse ela vai ser afetado sim porque se o correio for privatizado nenhuma empresa privada vai querer prestar o serviço em um município pequeno que não dá lucro em uma região que não dá lucro em um bairro de juiz de fora mesmo ninguém vai querer entregar carta em um bairro afastado de juiz de fora onde não dá lucro só para concluir presidente e o que os trabalhadores dos correios querem hoje é que o correio continue público mas a gente quer que tenha uma boa administração e que a gente continue prestando serviço público e de qualidade para a população porque mesmo que nós estivéssemos aqui lutando só pelos nossos empregos que são 100 mil e aí você pega 500 mil pessoas meio milhão de pessoas que depende dos correios nós não estaríamos errados mas nós estamos aqui lutando por toda a população de juiz de fora por toda a população do país é por isso que a gente quer que se mantenha o correio público e de qualidade obrigado gente parabéns cumprimentar o diretor de finanças do sindicato dos trabalhadores dos correios de juiz de fora e região da zona da Mata e Vertentes Alan Marques parabéns aí também pela sua contribuição e o conhecimento também sobre o tema quero ter o prazer de convidar agora representando o deputado estadual Betão Bruno Nogueira Alves por até 3 minutos a sua manifestação seja muito bem vindo muito boa noite boa noite senhor presidente boa noite os vereadores presentes em especial companheiro Juraci parabenizar por essa importante audiência que a gente está tendo aqui hoje e trazer aqui o recado mais uma vez do deputado Betão a gente está nas votações do orçamento do estado um momento muito importante e a gente não poderia deixar de estar presente lá nessas votações gente a gente está aqui discutindo a questão dos correios e aí o Igor levantou uma questão o Igor do Novo levantou uma questão de que a gente avançou no tempo de que não enviamos mais cartas mas então se a gente não envia mais cartas para que eles estão querendo privatizar? se a gente não envia mais cartas que empresário que vai querer enviar a carta? não vai enviar não vai enviar então o boleto que você sofre que você recebe na sua casa todo mês a gente chora na hora que chega ele não vai chegar mas se não vai chegar a tua luz vai cortar o seu telefone vai deixar de funcionar e a gente não pode deixar que isso aconteça e não é uma política só com os correios é uma política que vem acontecendo no Brasil desde o governo do FHC e aí quando a gente vê o que aconteceu em Brumadinho a gente fica estarrecido não é mesmo? só que aí aquilo ali é o extremo do capitalismo é o que está colocando o lucro acima da segurança das pessoas acima dos interesses da população quando milhares milhares de pessoas são atingidas porque centenas morreram mas milhares foram atingidas por conta da questão da Vale por conta da irresponsabilidade do capital financeiro e a gente não pode deixar que isso aconteça com uma das empresas mais antigas do país e não é uma novidade não é uma questão só dos correios também mas aqui dentro de Minas Gerais a gente enxerga o governo infelizmente os companheiros do Novo não estão mais aqui para poder escutar isso mas aqui em Minas Gerais a Codemig a Cemig a Copasa as nossas empresas estão sendo ameaçadas também e a gente não vai deixar isso acontecer isso é um compromisso que o mandato do deputado Betão tem com a população de Minas Gerais e principalmente com a população aqui de Juiz de Fora a gente não vai deixar isso acontecer a gente vai lutar e aí quando falam aí que essa não é a competência dessa Câmara Municipal discutir a privatização dos correios bom vou lembrar uma coisa para o público é aqui são nas cidades em que as pessoas vivem as pessoas vivem em cidades e não em estados e não no país a pessoa vive na cidade é aqui que a gente transita é aqui que a gente usa os serviços então é aqui que a gente tem que começar a discussão é da base com cada um e cada uma já que nenhum de nós teria condição de ir para Brasília para fazer essa discussão nós vamos fazer a discussão é aqui aqui dentro e construir uma luta grande nacionalmente em defesa dos correios e das empresas públicas desse país muito obrigado presidente muito obrigado parabéns só salientar que o mandato está à disposição de todos os trabalhadores e trabalhadoras e o pessoal dos correios também muito bem manifestação do deputado estadual Betão sobre o tema representado aqui pelo nosso amigo que foi muito objetivo também na sua manifestação representando aqui deputado estadual Betão Bruno Nogueira Alves nossos parabéns e respeitando também o tema que está sendo abordado aqui nesta audiência pública quero ter o prazer agora de convidar para fazer a sua manifestação também sobre a tribuna por até 3 minutos presidente do conselho fiscal Fentec Geraldo França por gentileza seja muito bem-vindo muito boa noite boa noite boa noite presidente os presentes aqui a população eu sinto muito feliz de estar aqui porque aqui é a casa do povo eu queria que o pessoal do partido novo estivesse aqui para eles aprenderem um pouquinho aqui sim decide as coisas as situações do município e os Correios pertencendo à população uma parte dos Correios está aqui em Juiz de Fora eu estive agora num seminário internacional em São Paulo onde tinham vários países da América Latina e discutindo sobre a privatização a privatização na maioria dos países não deu certo no Canadá de 5 milhões que usam um Correio 4 milhões é entrega porta a porta que é a nossa entrega convencional aqui e esse 1 milhão dos 5 milhões tem as caixas postais comunitárias então o presidente do sindicato falou para a gente que tem cliente lá que tem que deitar na neve para mexer na sua caixa postal ficar até doente e a privatização não é boa para ninguém na Argentina quando privatizou já no outro dia teve uma demissão de 12.500 trabalhadores os Correios nossos tem 356 anos nós temos uma empresa que já teve como foi dito 130 mil trabalhadores hoje nós estamos com 99 mil mas eu gostaria de quem discute Correio que pelo menos estude Correios mas não fala besteira não vai ver a atuação dos Correios no Enem no transporte de órgãos nas eleições vai ver a logística que é dessa grande empresa e o monopólio está com os Correios mas existe a concorrência sim só que nós temos um treinamento agora o presidente da república colocou na resolução 68 no decreto 10 a 16 esta privatização dos Correios da Telebrás e vou dizer aqui tinha um projeto de privatização o 1491 no governo Lula que foi engavetado porque entendia que os Correios pertencem à população brasileira é o social Correio não é para dar lucro não e como o nosso presidente João Ricardo disse aqui os Correios não é para dar lucro e essa empresa vem crescendo como o presidente Juarez que foi demitido da presidência na apresentação dele ele disse que os Correios estavam se recuperando então é importante a gente visitar não só Juiz de Fora que é a nossa cidade de Natal mas todas as capitais todas as cidades todas as câmaras a importância dos vereadores que a legislação já estou terminando e já estou terminando para ela levar a situação que vai ser penosa para a população é importante isso e é muito bom agradeço ao vereador chefe aqui o vereador Castelar o vereador Wagner por estarem presente aqui e nessa grande casa aqui que aqui sim legisla as leis e eu estou muito satisfeito e levo aqui as melhores honras aqui dessa casa muito obrigado saudar e cumprimentar o presidente do conselho fiscal do Fentec Geraldo França parabéns aí também pela sua manifestação também abordando sobre o tema está de parabéns quero ter o prazer de convidar agora a coordenadora geral dos sindicatos professores de Juiz de Fora Cida Oliveira para fazer sua manifestação também por até 3 minutos seja muito bem-vinda muito boa noite então boa noite boa noite a todos e todas eu sou Cida sou coordenadora geral dos sindicatos professores quero dar os parabéns pela iniciativa da câmara em trazer um tema tão importante de discussão que é privatização nós estamos discutindo a privatização dos correios mas privatização é um negócio muito sério no nosso país e a gente tem que fazer esse debate então é nesta casa que nós devemos fazer esse debate está corretíssimo a iniciativa se nós não podemos ir a Brasília é aqui que nós temos que fazer o debate para que chegue a nossa voz aonde deve se chegar em relação a isso então primeiro dizer eu sou professora de geografia e eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte toda vez que o governo quer privatizar alguma coisa ele desqualifica aquela empresa eu vou citar aqui a Vale do Rio Doce quando foi privatizada no governo de Fernando Henrique Cardoso desqualificaram que dava prejuízo foi vendido a preço de banana me lembro isso em 1997 me lembro em 1996 a Light no Rio de Janeiro que foi privatizada logo depois em seguida não sei se vocês se lembram a população começou a reclamar por causa do aumento da luz da energia naquela cidade porque esses são os caminhos da privatização por isso nós temos que ser contra qualquer tipo de privatização e por infelicidade nossa tem mais de 17 empresas na pauta do governo de Bolsonaro que ele quer privatizar e entre elas há os correios quero dizer que os correios é um patrimônio público da população do Brasil não pertence a nenhum governo e portanto ele precisa tirar as mãos de cima da nossa empresa ela é nossa ele não pode fazer tamanha covardia com o povo eu sou de uma cidadezinha muito perto daqui muito perto o pessoal falou em Obanque Mar de Espanha eu vou um pouquinho mais perto eu vou em Torreões Torreões lá tem um posto em que as correspondências chegam lá e são distribuídas eu fico perguntando o que vai acontecer porque numa iniciativa de privatização dos correios é evidente que além de aumentar o preço do contribuinte quem vai perder com isso é a população porque aumenta-se os preços disso então os correios é extremamente importante para nós todos aqui falaram da importância da entrega de correspondência encomendas eu colocaria mais uma entrega de vacinas em todos os cantos desse país de norte a sul de leste a oeste porque o nosso país tem uma dimensão territorial imensa portanto o sindicato dos professores está dando todo o apoio contra a privatização dos correios e qualquer outro tipo de privatização de entrega do patrimônio público obrigado muito bem saudar e cumprimentar a coordenadora geral dos sindicatos professores de Juiz de Fora Cida Oliveira e parabenizá-la também pelo tema abordado aqui me deu só uma dúvida eu quero tirar curiosidade com a senhora cidade de torreões ah sim distrito de Juiz de Fora não sim muito obrigado foi só uma curiosidade parabéns também por todo o trabalho que faz a frente da coordenadora geral dos sindicatos professores de Juiz de Fora sem problema nenhum não há o que se desculpar temos aqui o último membro aqui da mesa fazer uso da fala por até três minutos quero ter o prazer de convidar presidente da Corte Regional da Zona da Mata Regional de Freitas por gentileza por até três minutos seja muito bem-vindo muito boa noite obrigado pela oportunidade boa noite presidente boa noite Juracir boa noite companheiro e amigo Castelar e todos os vereadores presentes e todos os vereadores que aprovaram aqui a nossa moção contra a privatização dos correios tá é é muito deselegante a gente falar de quando o indivíduo está ausente e eu costumo não ser deselegante mas quando o cara é bandido quando o cara é covarde conforme comportou o pessoal do novo eu dou um chute na elegância e digo pra ele que Crápula está no governo que ele apoia Paulo Guedes roubou extorquiu o nosso postales hoje a dívida é quase 12 bilhões é o Paulo Guedes do governo que eles apoia ele gança o cacete esses caras são os Crápula porque apoia milicianos porque apoia um governo sem legitimidade e que não está olhando para o povo nós temos companheiros escetista em nome da central única dos trabalhadores continuar esse debate com a população aí o companheiro aí que falou que aqui não é o lugar nós vamos em Rio Novo além Paraíba Muriaé Ubá chamar os vereadores chamar o executivo chamar a população para poder fazer um enfrentamento a esse governo esse governo que está atolado no mar de corrupção com toda a sua família e chegar aqui e dizer que os carteiros são apadrinhados lembrando aqui o Castelar viu Castelar nós chegamos no Correio não foi através do navio negreiro não né companheiro eu leio seus artigos não foi através do navio negreiro não não foi por indicação de político não nós chegamos aqui no Correio por nosso mérito fazendo prova sendo aprovado e aguentando as intempéries do templo para poder aproximar pessoas e diminuir distância nesse Brasil de tamanho continental agora vir aqui desrespeitar o trabalhador falar que empresário vai meter a mão no bolso para poder financiar o social é querer achar que nós somos bobo não somos nós somos carteiro somos honestos trabalhadores é por isso que nós jurassi conseguimos terceiro lugar em confiabilidade é por isso que todo dia você vê o carteiro e brinca com o carteiro é por isso que nós temos apoio hoje da população e nós estamos tendo esse apoio da população em todo lugar que a gente chega entendeu a população está nos apoiando sim porque ela sabe que vai ser um prejuízo também para ela o estado tem que servir o cidadão companheiro a gente não pode ter essa ilusão de que esse governo vai fazer alguma coisa para nós privatizando nos tirando o sossego olha quem tira alguma coisa dos outros é ladrão então privatização é coisa de ladrão companheiros obrigado quero saudar e cumprimentar o presidente da corte regional da zona da mata regional de freitas e que o senhor possa ter certeza que essa casa vai ter sempre um respeito com todos os cidadãos aqui da nossa cidade daremos voz e fala para todas as pessoas que querem se pronunciar e respeitar todos por exemplo eu estou vendo aqui dos oradores que nos honraram com a presença foram seis o único que nos honra ainda com a presença aqui nessa casa até o momento é o senhor Silvio também pronto para ouvir as pessoas que estão aqui eu não sei se tem outra pessoa também eu não sei parece que tem um outro senhor também enfim está aqui para poder ouvir as pessoas formadoras de opiniões então receba o nosso carinho senhor Silvio parabéns para tratar de um tema tão importante para que a gente possa dar sequência aqui ouvindo também os outros debatedores sobre o tema parabéns pela manutenção e a presença vamos lá então da sequência agora quero ter o prazer de convidar agora para fazer a sua saudação por até cinco minutos vereador Vanderson Castelar por gentileza seja muito bem-vindo e vai contribuir também com a sua experiência e competência também por cinco minutos por favor excelência vou cumprimentar rapidamente a todos e todas aqui presentes em particular funcionários servidores trabalhadores dos correios a sua direção os representantes aqui do seu sindicato da CUT inclusive presidida hoje por um colega de de muita longa data estudamos juntos lá no Tiradentes quem vê falar assim bravo Marquinhos não conheceu essa figura no segundo grau quando era uma espécie assim de comediante preferido da turma nós todos nos esforçávamos para chegar pertinho dele mas ele era imbatível na arte na arte cômica depois quando veio para o movimento sindical ficou um pouco mais sério costumo rememorar com saudade aquele tempo mas me orgulho dessa amizade dele em particular por conta de ter assumido essa luta dos trabalhadores de uma empresa da qual inclusive eu sou suspeito para falar porque eu organizei aqui há 3 ou 4 anos uma sessão sorene pelos 350 anos dessa importante estatal brasileira e eu não tenho assim a menor dúvida não vou tentar superar aqueles que me antecederam principalmente o autor dessa audiência pública em termos de dados de informações sobre a excelência do serviço que os Correios prestam independente de problemas de malversações que tenha havido aqui ou ali nós não podemos isso infelizmente está na moda criminalizar ações e atividades por conta do desvio de alguns por conta de algo que é que o nosso próprio país se ressente que é a falta de filtros que impeçam a corrupção ou a sua expansão em empresas como os Correios ou como a Petrobras mas ninguém nenhum de nós em sã consciência pode duvidar da capacidade da importância estratégica dessas empresas é disso que nós falamos há setores que você pode perfeitamente entregar a iniciativa privada há muito tempo atrás quando esse processo se iniciou no Brasil eu dizia concordando com pessoas aí diria assim de notório saber privatizar o ramo metalúrgico ou siderúrgico melhor dizendo nós tínhamos a companhia nacional siderúrgica nacional aqui em volta redonda absolutamente normal as telecomunicações quando se deu o processo de privatização vamos abstrair de uma certa falta de transparência em muitos processos da utilização da chamada moeda prudre o governo praticamente emprestava o dinheiro naquela época de Fernando Henrique emprestava o dinheiro para que alguns grupos adquirissem o patrimônio público em alguns casos penso eu que o governo ainda não tenha o Estado brasileiro ainda não tenha recuperado a totalidade daquilo que ele próprio investiu em benefício de alguns grupos econômicos mas eu não tenho dúvida de que a privatização dessa área de telecomunicações foi positiva volto a dizer me abstraindo me distanciando ou nos distanciando dos problemas todos que se registraram naquele período porque eram setores que não tinham e não têm o sentido estratégico que alguns setores como o da mineração esse tem um mapa da mina do Brasil você não entrega assim para um grupo privado da maneira como foi feita e que causa inclusive impacto ambiental até hoje por conta da irresponsabilidade dessas empresas são muito boas de mídia mas na prática a ação delas é absolutamente negativa sobretudo no que diz respeito à proteção do meio ambiente que é uma coisa absolutamente fundamental para a vida no planeta no Brasil e nas nossas cidades os correios em particular eles desenvolvem uma série de serviços e é isso que eu queria chamar a atenção e destacar como empresa estratégica que nenhum nenhuma empresa vai se interessar em manter permita mais um minutinho a serência nenhuma empresa vai se interessar em manter o transporte por exemplo de livros escolares ou a manutenção dos chamados balcões de serviços que os correios tem espalhado na totalidade das cidades brasileiras dos municípios lá onde não vai ninguém tem uma agência dos correios então isso é um patrimônio alguém já disse isso aqui várias pessoas é um patrimônio inestimável que presta um serviço que nenhum setor privado fará por uma questão muito simples a empresa privada tem por objetivo oferir lucros e aquilo que não rende a ela lucro imediato naturalmente ela vai deixar de lado então é uma responsabilidade desse governo e a frente Paulo Guedes que declarou que ia arrecadar um trilhão de reais não é isso? com o processo de privatização eles querem fazer apenas caixa para daqui a pouco utilizando desse recurso apresentarem um saldo positivo e tentarem ludibriar a nossa população dizendo que o governo melhorou a vida das pessoas quando a vida das pessoas está piorando e os dados os índices e todas as evidências mostram exatamente isso então para finalizar mesmo tenho aqui meu total e restrito apoio à luta dos senhores e senhoras os companheiros dos Correios a nossa solidariedade a minha participação em todos os atos estou inteiramente à disposição para participar independente digamos assim disso que alguém reclamou aqui isso não é um tema pertinente para a esfera municipal é evidente que isso é um erro é um problema do município faz muito bem essa câmara realizar essa audiência pública convocar inclusive autoridades do município secretário de governo secretário de planejamento de comunicação até porque eles podem nos ajudar bastante em manter a integridade dessa empresa que gera benefícios inúmeros para os nossos municípios e é isso que nós queremos que continue por mais 350 anos os Correios estão nesse país muito bem vereador institucionalmente contribuindo com a nossa vida com o próprio Estado brasileiro desde o século 17 muito obrigado pela tolerância e atenção muito bem vereador Vantos Castelar também fazendo a sua manifestação eu quero só fazer uma correção que eu cometi uma injustiça dos seis oradores ao lado do senhor Silvio também se encontra aqui João Marcos Gonzaga parabéns aí ficou faltando essa informação o senhor também se faz presente aqui ouvindo também as outras pessoas formadoras de opiniões também parabéns aí pela sua presença João Marcos Gonzaga e o senhor Silvio também nosso muito obrigado vamos encaminhar agora para finalizarmos essa audiência pública quero ter o prazer de convidar o vereador proponente mais uma vez cumprimentar e parabenizá-lo para fazer as suas considerações finais vereador Juracy Schaefer senhor presidente quero cumprimentar todos aqueles que usaram da palavra e que mostraram a importância o significado dos Correios fazendo um apanhado os Correios a empresa pública não foi feita para dar lucro quando foi a privatização da Vale companheira Cida disseram a Vale dá prejuízo ela tem que dar lucro para quem hoje ela dá lucro ela acabou hoje nós estamos com 700 bombas que podem explodir a qualquer minuto Minas Gerais está entregue nós estamos na realidade as populações em áreas históricas lindas e maravilhosas estão refém daquelas sirenes então é muito triste você vê e no caso dos Correios principalmente existe uma concorrência muito grande hoje no Brasil o e-commerce hoje a venda pela internet é enorme e isso tem uma concorrência e as pessoas podem optar não existe essa coisa de exclusividade comércio eletrônico a venda é grande então eu queria dizer senhor presidente que essa casa legislativa cumpre a sua função e dizer ao companheiro senhor Silvio tem prestigiado as audiências públicas a nossa mente não pode ser limitada territorialmente não existe política dissociada a política macroeconômica dos juros lá em cima ela vai influenciar na economia do município qualquer decisão que se toma lá aqui no município nós sentimos o governo do estado está deixando de pagar o município 130 milhões que o governo do estado não paga o município na saúde nos prejudica aqui repassos que deixam porque nós vivemos dentro de um país que tem as três esferas de poder sim como o senhor disse as competências mas temos que discutir todos os assuntos nessa casa e os correios como iam fazê-lo deslocar a Brasília essa casa tem acolhido todas as manifestações eu quero parabenizá-la seu presidente essa casa tem cumprido a sua função ela está aberta ao povo de Juiz de Fora nós discutimos aqui a privatização da CEMIG e sabe o que aconteceu secretário de governo Bebeto aconteceu que a CEMIG nos ouviu aqui e hoje eu estava em torriões para CEMIG vai ligar a luz de 50 famílias lá através de uma audiência pública que foi discutida nessa casa porque eles viram que ele estava errado ele estava exigindo uma instrução normativa pela metade o nosso mandato provou para eles vocês não estão cumprindo a instrução normativa essa casa legislativa faz valer a lei e não importa se a lei estadual ou federal porque nós somos um ente federado nós temos o direito de representar para as outras entidades de outros estados do estado ou da união e a CEMIG sensível e o nosso secretário de planejamento Lúcio essa semana teve uma reunião conosco lá a CEMIG desde 2014 se eximia de participar das reuniões com a prefeitura fez um taque com o ministério público sem ouvir o município e nós colocamos a CEMIG essa semana junto com um poder executivo municipal e conseguimos discutir como ligar a energia para todas aquelas pessoas que precisam são pessoas carentes e que não estão tendo oportunidade então o senhor Silva é competência sim dessa casa discutir todos os temas e nós estamos atentos porque nós somos vereadores que estamos além das nossas fronteiras porque Juiz de Fora não é uma cidade pequena Juiz de Fora é protagonista de desenvolvimento regional Juiz de Fora é uma metrópole é a capital da zona da mata Juiz de Fora é uma região metropolitana daqui saem decisões importantes no mundo político e econômico Juiz de Fora é uma cidade reconhecida e o parlamento tem que extrapolar os limites geográficos da cidade é o que nós fazemos nessa casa nós fazemos uma discussão grande isso é muito importante queria agradecer em nome cumprimentar o nosso secretário Bebeto companheiro secretário Lúcio Ricardo Miranda secretário de comunicação e dizer já estou terminando seu presidente Gamonal da em casa dizer o seguinte agradecer ao prefeito Almas e agradecer a todos os secretários municipais durante todo esse ano aqui todas as audiências públicas todas as convocações convites os senhores nunca se furtaram e vêm discutir com a gente e significa que essa casa legislativa tem uma parceria com o executivo há um respeito recíproco e os senhores quanto são convidados ou convocados para estarem aqui é para que tenham mais lucidez ainda para tomar as decisões porque aqui nós ouvimos o povo de fora e podemos passar as situações para os senhores então se sintam quanto convidados ou convocados para audiências públicas privilegiados de receber dos vereadores da casa legislativa informações que o povo nos trazem e podem facilitar as decisões que quem ouve tem a probabilidade e a chance de errar menos então eu agradeço muito ao prefeito a todos os secretários aos dirigentes das nossas empresas a Denlubia em casa a Sesama que tem vindo nessa casa queria agradecer o Ivanildo agradecer o público presente e dizer seu presidente que nós fizemos diversas audiências públicas e tenho certeza que daqui de fora dessa audiência pública dos Correios muitas pessoas estão nos assistindo através da TV Câmara e nos ouvindo na Rádio Câmara isso vai repercutir sim companheiro Reginaldo o trabalho de vocês é importante só vou ler um pequeno texto para finalizar diante de todo o seu histórico e de todas essas informações não há dúvidas da capacidade e da competitividade dos Correios sendo assim a grandeza histórica dos Correios não pode ser desprezada ou desconsiderada pelo governo federal não pode o Estado simplesmente desfazer dos Correios como se esse já não servisse não tivesse mais utilidade os Correios por tudo o que fez e por tudo o que faz para o bem o progresso do país não pode ser desrespeitado estou terminando senhor presidente os Correios são uma grande competitiva empresa que atua no mercado com afinco e produtividade no entanto os Correios precisam ser reinventados temos que reinventá-lo temos que modernizá-lo temos que torná-lo mais efetivo mais competente isso é fundamental nós não podemos também pensar e acomodar companheiro Reginaldo temos que pensar nas novas tecnologias na prestação de serviços de qualidade no atendimento mais rápido e mais eficiente é preciso atualizar a capacidade produtiva diante de um novo mercado consumidor que se apresenta especialmente numa nova era em que as compras pela internet crescem cada vez mais no que necessita de uma nova readequação operacional e a capacitação de seus funcionários requalificar sempre é importante já não vivemos mais era das cartas e dos telegramas como antes por isso a necessidade de se readequar a uma nova realidade econômica e social que se apresenta ao país e que exige dos Correios serviços que atendam as suas necessidades assim não pode o Estado desmontar a empresa pública com o intuito de colocar a sociedade contra esta empresa ou outras empresas públicas para instigar o povo a concordar e aceitar uma possível privatização com base em informações rasas sendo que na verdade o próprio Estado promove um desmonte e uma ingerência de suas empresas para criar um falso convencimento de necessidade de entregá-las à iniciativa privada como se esta tivesse muito mais interesse público do que o interesse financeiro portanto estamos prontos e firmes para defender os Correios colaborar com a sua ação eficaz e produtiva exigir que o Estado fortaleça para continuar cada vez mais atuante e competitivo frente ao mercado os Correios com toda a sua estrutura tecnologia logística e bons e capacitados funcionários possuem as melhores condições para continuar sendo uma das maiores empresas do país é exatamente isso que nós queremos que os Correios continuem entre as maiores empresas do país razão pela qual não achamos justo e digno que essa conceituada empresa pública seja tirada das mãos do povo brasileiro e entregue para a iniciativa privada onde todos deixem de ganhar em detrimento de poucos que com a privatização e a sua destinação a iniciativa privada muitos serviços serão restritos muitas localidades excluídas da sua assistência em nome do interesse exclusivo do capital e do poder econômico os Correios são patrimônio do povo brasileiro razão pela qual manifestamos absolutamente contra essa privatização viva o Correios viva o povo viva os seus trabalhadores muito bem cumprimentar mais uma vez vereador Juracir Schaefer por essa bela iniciativa e essa necessidade de se fazer aqui nessa casa que é a casa do povo trazendo para cá um tema tão importante e pessoas também muito importantes para poder estar debatendo esse tema quero saudar e cumprimentar mais uma vez todos os presentes toda a mesa aqui já devidamente apresentada já citada saudar mais uma vez o secretário de governo Bebeto Faria Luiz Cláudio Gamonal diretor-presidente da Em Casa Ricardo Miranda secretário de comunicação da prefeitura secretário de planejamento de gestão Lúcio Safortes todos os membros aqui da mesa que participaram também da extensão da mesa público presente quero saudar mais uma vez o vereador Wagner de Oliveira que se faz presente aqui com muita determinação e empenho respeito também a todos os profissionais aqui dos Correios cumprimentar mais uma vez o vereador Juracir Schaefer e de forma muito especial os telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara vereador Castelar também sempre muito atuante participativa participação sempre ativa aqui dentro dos temas tão importantes e a todos os senhores e senhoras nosso muito obrigado satisfação recebê-los aqui é encerrado essa audiência só para fazer justiça pela ordem vereador Juracir eu queria agradecer o vereador Wagner de Oliveira e o vereador Castelar e agradecer também o nosso deputado estadual Betão esqueci de mencioná-lo foi uma mensagem muito bacana a sua participação eu acho que o Betão como um grande vereador que foi nessa casa tem contribuído e vai nos ajudar muito em outras questões e o companheiro Castelar também que ensinou junto comigo essa representação em defesa dos Correios parabéns parabéns Vossa Excelência parabéns vereador Castelar vereador Wagner e também o ex-vereador dessa casa Betão com certeza está fazendo um belo trabalho a frente da nossa assembleia lá representando com dignidade a população de Juiz de Fora da região do Estado e de todo o nosso município aqui nosso muito obrigado encerrada a audiência pública muito obrigado vamos todos com Deus até amanhã às 17h30 a nona reunião ordinária do 12º período um forte abraço a todos muito boa noite encerrada esta audiência pública obrigado